Bom dia, meu amorzinho! Bom dia! Começamos cedo hoje os trabalhos por aqui E hoje, meu amor, o que nós vamos fazer? Montei um kit avon, tá? Um kit com makes que você pode usar tanto de dia quanto à noite, tá bom? Sou Lia, não sou de comprar muita maquiagem, não compro maquiagem sempre Eu queria montar um kit pra minha vida Tipo assim, vou comprar um kit, faço um kit pra eu depois comprar o próximo só ano que vem, entendeu? Porque não sou de comprar muita maquiagem, não sou de me maquiar muito Mas quero montar um kitzinho bem completinho pra ficar pra minha vida E até acabar, pra não acabar eu faço de novo Porque tem gente que é assim, gente, eu queria ser assim, entendeu? Simples e básica, queria muito! Mas meu trabalho não desse Enfim, se você é dessa turma do básico, daquela necessária do básico, tá ótimo Precisa ter um monte de paleta, precisa ter um monte de rímel e precisa ter um monte de lápis Tendo um de cada, tá ótimo Bora assistir esse vídeo, meu amor, bora assistir esse vídeo Já deixa o like, né? Já deixa o like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo, poxa vida, né? Porque eu tava fazendo aqui também com outras marcas, tá? Pode ir botando aqui embaixo as sugestões desse mesmo tipo de vídeo Mas com outras marcas que vocês também gostam, tá bom? Vamos começar Vou começar a fazer a minha super franja, que eu tô deixando crescer Vocês viram, gente? Sabe que eu consigo? Eu queria deixar ela mais ou menos aqui, sabe? Tem esse franjão assim? Eu queria deixar Eu já tô agulhada, né? Porque ela já passou do olho, olha só Eu vou tentar Vou prender ela aqui com meus super bobs Eu prendo com bobs porque esse bobs ele prende bem, sabe? Ele prende vel Vamos começar Pra você fazer uma maquiagem tanto de dia quanto à noite, meu amor Você vai precisar de um primer, tá? Então anota aí Primeira coisa, primer Na verdade a primeira coisa é uma pele bem cuidada, né? Aqui minha pele já tá limpa, já tá hidratada Creme nos olhos Primeira coisa é isso, na verdade E a segunda coisa vem o primer, tá bom? Às vezes você trabalha o dia todo, fica o dia inteiro fora Você precisa que a sua pele fique bonita o dia todo Mesmo que seja com trabalho Enfim Tem que passar um primer Eu trouxe dois aqui pra vocês Trouxe uma Gix Que eu gosto muito É o meu preferido Vocês sabem que eu amo esse primer Eu acho que é um dos melhores primer que eu já usei até hoje E também tem o da Colortrend, tá? Tem esses dois aqui Esse da Colortrend eu amo pro dia a dia Tipo Vou passar o dia fora Vou trabalhar o dia inteiro e tal Uma coisinha mais simples Eu gosto desse, tá? Esse daqui eu tô usando mais pra festas ultimamente Quando eu vou tocar Quando eu vou ficar bastante tempo fora de casa Eu coloco esse Mas pro dia a dia Eu gosto desse daqui da Colortrend Mais simplesinho, tá bom? Esse daqui é bom Que você pode usar antes e depois da maquiagem Ele deixa o make muito bonito É muito linda mesmo Então nós vamos fazer o quê? Eu vou passar esse daqui Como antes E aquele lá eu passo por último Só não posso esquecer Porque eu sempre esqueço Ó, eu passo sempre aqui nessa região minha aqui, ó Que é a região que eu tenho mais oleosidade, tá? Então anota aí Primeira coisa Primer Lembrando que a intenção desse vídeo Não é nem a make É mostrar pra vocês os produtos Que vocês vão precisar Pra esse kit de vocês, tá bom? Então eu vou espalhar aqui o primer Ó Eu gosto de espalhar aqui desse Essa parte aqui Essa parte minha aqui é muito oleosa Esse vãozinho aqui no nariz, ó É por sebo Então eu gosto de passar Aqui também tem bastante oleosidade No meio da testa A minha pele já foi muito oleosa Hoje eu a considero mista Porque hoje Essa parte aqui que eu passei o primer São as partes que eu mais tenho oleosidade No restante do rosto não Graças a Deus Ó Tá? Eu vou fazer um tempinho aí De uns dois minutinhos Pra poder absorver bem Próximo passo seria o quê? A nossa base Tá bom? A base que eu tô usando E tô amando ultimamente São as bases Que no meu caso são duas Porque eu faço misturinha Da mate real Olha só Aqui eu tenho A castanha Que é essa daqui E essa outra aqui mais escurinha É a marrom claro Tá bom? Eu comprei essa daqui primeiro Aí eu achei que ficou um pouquinho escuro Depois eu comprei esse E aí eu faço a misturinha Com as duas bases Hoje em dia E tô amando isso E essa base O bom dela É que ela dá pra usar Tanto de dia Quanto à noite Ela tem uma cobertura muito boa E dá pra você ainda construir camadas com ela Tem vídeo aqui no canal Eu fiz dois vídeos Eu fiz primeiro um vídeo com essa E depois eu fiz o vídeo com as duas Entendeu? Mostrando como é que funciona as duas Na misturinha Então ela é uma base sim Que dá pra construir uma camada boa Tá? Caso você queira Eu gosto de uma coisinha mais leve Embora ela não tenha esse efeito tão leve Entendeu? E vai de você A quantidade de produtos que você quer Vou usar esse negócio maravilhoso Que a Cintia me mandou Inclusive a Cintia também revende a pão Tá gente? Cintia Multimarcas O link dela tá aqui embaixo Das lojinhas dela Então vai lá seguir ela Porque sempre tem promoção Na lojinha dela É uma maravilha Ó Coloquei o castanho primeiro E vou colocar o outro Aqui ó Coloquei aqui Vou misturar Eu coloquei um pouquinho mais do escurinho Porque eu tô bronzeada Né amiga? Fui pra piscina Fui pra praia E aí voltei um pouquinho mais escurinha Então eu coloquei um pouquinho mais aqui Do escurinho Pra ver se dá certo Se ficar muito escuro A gente coloca um pouquinho mais do castanho Mas eu acho que vai dar certo Ó Vai dar Você viu que essa base O tanto que eu coloquei Tá vendo? Cara Ela rende muito Muito Essa semana Uma linda lá no meu Instagram Inclusive Fala no meu Instagram Pare de ser falsa E vai no meu Instagram Obrigada Uma linda lá perguntou dessa base Eu falei pra ela Meu a base é muito boa Compensa muito se você comprar Ela é baratinha Tem uma cobertura boa Faz uma pele bonita E aí eu tava ajudando ela a escolher o tom lá no Instagram Ó Compensar o Kabuki Vou pegar o restinho que tem aqui E vou aqui espalhar essa base Olha só Como ela tem uma cobertura Boa E eu nem coloquei muito Gente Vocês viram que eu nem coloquei muito Então é uma base que já cobre bem Essa quantidade que eu tô colocando aqui É a quantidade que eu uso no meu dia a dia Pra trabalhar Sabe? Ó Não faço rebocão não E ele já cobre bem Vou terminar de espalhar aqui, tá? Já volto Terminei de passar Olha como essa base Ela é bonita Ela tem uma cobertura muito bonita Deixa a pele muito linda Eu adoro essa base Sério É uma das bases que eu mais tô usando Desde quando eu comprei ela E ela já secou Já tá sequinha Esse pincel Kabuki aqui, gente É da Macrylan É o B115, tá? Se vocês quiserem saber Pronto Feito isso O que nós vamos fazer agora Para o nosso terceiro passo? Primeiro passo Primeiro passo primer Segundo passo Base Terceiro passo No meu caso Eu gosto de dar uma iluminada Nessa parte aqui, tá? Então eu vou usar um corretivo Um pouquinho mais claro Esse daqui é um corretivo Beige escuro Tá? Na minha cor Aquele normalzinho da Colortrend Ó, super baratinho Mas eu gosto muito dele E faço aqui, ó Um triangulozinho Antigamente, amiga Eu tinha medo de fazer isso O que eu tô fazendo agora? Esse marcação aqui Eu morria de medo Fala, mano Eu vou cargar tudo na minha cara Mas depois Você começa a pegar um jeito, sabe? Que dá tudo certo Aí nós vamos esfumar também Esse corretivo Só com batidinha assim, ó Tá vendo? Só pra dar uma esfumadinha mesmo Aqui também Vocês viram que o corretivo É um pouquinho só Acho que é um tom Mais claro que a minha pele Tá? Eu gosto assim Tem gente que gosta Que eu acho super clarão Eu já prefiro assim No máximo Um tom mais clarinho Pra mim já tá ótimo Ó Dando batidinhas E já muda Tá vendo que já muda A pele? Fica diferente Então eu acho que Esse daqui é um passo importante Tá? Mas vai de você Vai do seu gosto Enfim Eu acho que o segredo De uma maquiagem legal Uma maquiagem bonita É uma pele bem feita Você não precisa nem caprichar Em um olho Caprichar que eu digo assim, né? Fazer um olho mirabolante Mas você tendo uma pele Bonitinha Bem feita Dá toda a diferença Então ó Pele iluminada Agora nós vamos Pra um passo que pra mim Também é importante Porque tudo que vem creme A gente tem que selar Com pó Certo? Principalmente a gente Que tem uma pele oleosa Não sei vocês Mas pra quem tem uma pele oleosa É legal selar Tudo que vem creme antes Então eu vou estar usando um pó Que é da Matte Real Color Trend também Ó Esse aqui é um pó mais claro Esse é o bege médio Ó Ele é um pozinho mais claro Eu vou pegar ele E vou colocar Aqui embaixo Onde eu coloquei o corretivo Só um pouquinho dele Só pra selar mesmo Não precisa encher Porque esse daqui é um pó Compacto Não é um pó solto Então tem que tomar cuidado Porque senão ele Na hora de sair É uma luta Se é um pó solto Você varra E sai tudo, né? Mas pó compacto É mais difícil Vou deixar aqui essa caminha Vou aproveitar essa caminha E vamos para os nossos olhos Tá? Então tô anotando, né? Primer Base Corretivo Pó E agora vamos para os olhos Porque eu vou usar uma paletinha Que na verdade É uma paletinha de boca, né? Mas eu tô amando ela no olho também Que é o Lábios Poderosos Olha só Tô amando essa paleta, gente Tanto pro olho Quanto pra boca Quanto pro blush Tô amando ele E nós vamos usar ele Hoje pra várias coisas aqui, amiga Nossa senhora Então vamos começar Como eu vou querer um olho mais simples Então uma coisa mais simples Que a intenção aqui Já falei É mostrar o kit, né? Não é fazer maquiais Miragolantes Eu vou pegar esse tomzinho aqui Bem marcial, ó Tá? E vou fazer um esfumadão aqui no olho Só um esfumadão mesmo Ó Tô pegando aqui Um pincel bem gordinho Esse também da Macrylan É o W901 Esse pincel Nem sei se ainda existe, gente Esse pincel tem quase uns 10 anos Ó Vou fazer aqui um côncavo Aqui, ó Fazendo um côncavo Marcando um côncavozinho Eu gosto desse tom Mas você pode vir com marrom também Da sua preferência, tá? É que eu gosto desse tomzinho aqui Que tá na moda agora, né? Esses tomzinhos vermelhinhos Ó Só um esfumado assim Já dá uma diferença Já fica bonito, né? Vou fazer no outro Com a mão leve Vem esfumando tudo, gente Não tem nem segredo Vou terminar aqui Esse esfumado aqui Já volto, ó Desse jeitinho E aqui na pálpebra Eu vou passar esse daqui, ó Tá vendo? Gente, essa paleta Ela é de boca E a gente tá usando aonde? A gente tá usando no olho Porque dá certo Então não importa No que é Dá certo? Pode usar Não tem regra Eu pelo menos não coloco regra em nada Em maquiagem Se eu tô errada aí Desculpa as maquiadoras Porque eu não sou maquiadora, não Desculpa aí as maquiadoras Mas Deu certo Eu tô fazendo, gente Não sei se eu tô fazendo errado Mas Se eu vejo que dá certo Eu faço Ó Tá vendo? Deu sim Tá ótimo Agora eu vou dar Vou aproveitar também Que tem esse pózinho aqui embaixo E vou com a minha sobrancelha Porque daí se cair Tá um pózinho, né? Depois a gente só barra E na sobrancelha A sobrancelha Eu acho que é um passo também Bem importante, tá? Principalmente você Que tem uma sobrancelha super falhadinha No meu caso É que ela não tá tão falhada Só aqui, tá vendo? E eu gosto de dar uma maquiadinha mais Então assim Depende, tá? Depende da sua sobrancelha Depende de como que é O design da sua sobrancelha Eu gosto desse Perfect Brown Olha só Ele é maravilhoso Vocês sabem que é um dos meus preferidos Da Avon Esse é o castanho escuro Se eu não me engano É o castanho escuro Eu sempre pego a cor mais escura Pra mim E eu vou dar uma arrumadinha Aqui na sobrancelha Bem de leve, gente Só pra mesmo Tampar aqui, ó Tá vendo? Essas falhas Ó Pra vocês verem que dá uma diferença Só tampando as falhinhas Olha a diferença De uma pra outra Tá vendo? Vou fazer a outra Olha aqui Como é que ficou Tá vendo? Fica uma coisa bem suave É só mesmo pra gente poder Tá cobrindo aí As nossas falhinhas Tá? Então eu acho que é um passo Bem importante A sobrancelha Tem lápis Tem pastinha Tem várias coisas da Avon Pra sobrancelha Eu gosto muito desse Do Perfect Brown E daquele pentinho assim Sabe? De simular fios Também gosto bastante dele Qualquer dia eu vou botar com ele aqui Faz tempo que eu não uso ele E agora O que eu gosto de fazer aqui na sobrancelha Mas isso é opcional Se você quiser fazer Você faz Se não, não faça Que é o que? Eu vou pegar Vou pegar de novo O coletivo Ó E vou dar uma molhadinha aqui Com o pincel Chofradinho E vou dar só uma Uma contornada aqui embaixo Ó Eu gosto de deixar aqui Mais clarinho Mas isso é Depende de você, tá? Isso aqui não é Vai do seu gosto Se você gosta Ou não Eu gosto de deixar aqui Mais clarinho Mais evidente Essa parte da sobrancelha Eu venho com o pincel E um pouquinho de corretivo Ó Deixo aqui Mais evidente E venho esfumando Com o dedo mesmo Assim Tá ótimo Vou tirar esse pó daqui O pincel também Dá bom Aquele lindo Lembra essa coleção linda, gente? De unicórnio Dá bom Pena que não voltou mais, né? Ó Vou tirar o pó Esfumando bem Porque isso aqui é pó compacto Não é pó solto Então Esfuma bem, gente Pra não ficar nenhuma marcação, tá? A Avon ainda não lançou Um pó solto, né, dona Avon? Então lança aí Um pózinho solto, minha amiga Porque Tá fácil não, hein? Ó Qualquer marcação que tiver Tire Assim Será que não ficou nada marcado, né? Graças a Deus Vamos voltar agora Com a mesma sombra Que a gente fez aqui em cima Eu vou colocar aqui embaixo Tá? Com um pincelzinho fininho assim, ó Eu vou usar mesmo Essa Marsala aqui, ó A mais escura Eu vou colocar aqui embaixo, ó Você viu que com uma paletinha Você consegue fazer um olho inteiro Tô fazendo um olho simples aqui Pra vocês conseguirem fazer Com esse kit básico, entendeu? Então pra vocês verem Que dá pra fazer um olho bonitinho Né? Com uma cor só Não precisa nem misturar a cor, ó Fica uma cor só em cima Uma cor daqui na pálpebra Mais cintilante E a mesma cor do pão Que eu vou aqui embaixo, gente Não tem segredo, amiga Não tem segredo Ó Assim É muita diferença você fazer isso, ó Colocar aqui embaixo, sabe? Eu gosto muito disso Eu acho que dá toda a diferença Principalmente quando a gente Vim com lápis Ou até deixar assim Sem lápis, ó Já fica bonitinho Tá vendo? E aí Vamos para o lápis agora Que também é gosto, tá? Eu tô curtindo muito A linha da água Eu tenho um bom tempo Lápis bege Entendeu? Um lápis nude Mas tem gente que gosta Lápis preto E tem gente que não gosta de lápis Entendeu? Gosta do olho sem nada Porque tem alergia Porque chora Enfim Normal Eu gosto de lápis bege Então eu tô usando muito Tô amando o nude luminoso Da Avon True E eu passo ele na linha d'água Eu gosto desse efeito De... De... Da linha d'água mais clara Eu borrando tudo aqui Porque eu acho que ele dá uma... Aumentado no olhar Sabe? Então eu tô gostando desse efeito Aqui de lápis bege Lápis nude Eu não gosto do lápis branco Na linha d'água Mas um nudezinho Ou um peroladinho Assim, ó Eu acho que fica bonito Ó Esse lápis da Avon True É muito pigmentado Se não me engano Ele tá por 12 reais Na campanha 5 agora Então olha como fica bonito Né? Ó Eu gosto muito desse efeito aqui Tá? Então de lápis Eu gosto desse da Avon True Mas vai do seu gosto Tá bom? Depois eu vou recapitular aqui Toda a nossa listinha de produtos Tá? Eu vou deixar linkado também aqui embaixo Pra vocês poderem anotar aí no caderno Dar um print, sei lá Feito isso nos olhos Nós vamos para o quê? Vamos passar muito rímel, minha amiga Sim, senhora Tem que ter rímel Tá bom? Esse negócio de suja Eu não uso rímel, cara Eu choro Eu boto tudo Vamos treinar Vamos treinar Porque rímel tem que ter, amiga Tem que ter, amiga Deu rímel todo diferente Vocês vão ver como faz a diferença E a máscara de cílios Da Avon que eu tô amando E sempre amei É essa daqui da Avon Mark Ó Aquele Big Extreme Eu gosto dele Também gosto daqueles 5 O Gênios Sabe? 5 e 1 Gênios Também gosto dele Mas eu vou usar só esse hoje, ó Pra trazer, sabe? Um tipo de cada coisa Então eu vou trazer Então eu vou usar esse rímel aqui agora Tá? Eu gosto muito dele Em especial pra passar aqui embaixo, ó Nos cílios inferiores Eu acho que ele pega muito bem Essa parte de baixo Olha só Já pintou Como já deu a diferença Que é outra coisa que eu quero te falar aqui Que você não passa rímel aqui embaixo, menina Como assim? Miga Tem que passar Tem que ficar emília Cílios de emília, entendeu? Eu gosto de cílios de emília Cílios que ficam parecendo emília Ó Então você vê que esse rímel Essa máscara, ele pega bem Aqui embaixo Por isso que eu gosto muito dela Esse pincel agarra bem Os cílios pequenininhos, ó Tá vendo? Vou passar no restante E já vou Essa máscara, ela meio que faz um milagre No meu cílios Porque eu sou pelada de cílios E tipo Ele deixa muito bonitinho, ó Tá vendo? Vou passar aqui no outro Pronto, amor Ó Pronto, vida Então essa daqui é a que eu gosto Mas você escolhe a que você mais gosta, tá? Essa daqui É só uma sugestão mesmo Da máscara que eu mais gosto Bom? Então anotaram aí? Máscara de cílios Aí vou passar um pouquinho de pó, gente A gente passou um pó mais claro aqui embaixo, né? Essa base, ela é bem sequinha Ela não precisaria de pó Mas Eu quero aqui Pra opção, né? Deixar um pó Esse daqui é da Avon Mark Que eu gosto muito É o caramelo Como eu tô mais bronzeada Eu tô usando esse daqui O caramelo Ó Que é o tom que tá chegando mais próximo Da minha cor Estimamente E vou colocar aqui, ó Onde eu não coloquei O pó claro Eu vou colocar o pó caramelo Claro Também Mas essa base, ela é muito seca Ela nem precisaria de pó Tá? Aí vai do seu gosto Então Um pó da sua cor E um pó um pouquinho mais claro Pra iluminar Caso você goste de iluminar Se você não gosta também É um pibulé E vamos para o blush Que nós vamos usar também Essa paleta, tá? Vou pegar o pincel Porque eu esqueci O pincel E também vou usar A paleta de lábios Porque, né? É uma coisa simples É uma paletinha Que dá pra várias coisas Então é o que a gente precisa Entendeu? É Vou usar esses três tons aqui, ó De uma vez Tá? Vou passar aqui o pincel E vou fazer aqui Uma marcaçãozinha de blush Porque ele tem uma pigmentação boa Pra isso também Ó Tá vendo? Dá um serizinho E vem Ó Isso fuma bem Porque ele tem uma pigmentação boa Vocês tão vendo aí, né? Já vem fumando bem Lembrando que isso daqui é batom, gente Então ele tem uma pigmentação boa Tem que tomar um cuidado Quando tá com pressão Um cara que tá com pressão alta Ó Olha como marcou bem Tá vendo? Coloca um pouquinho aqui embaixo também Acho que a gente acabou de chegar da praia Tão coradinha Pra mim já tá bom assim Tá? Que vocês acham? Vou colocar mais um pouquinho Parece que eu ouvi alguém falando Então eu vou colocar pra vocês poderem ver melhor daí, tá? Ó Mas vem esfumando assim, ó Nos ventriculares Pra não ficar marcado Tá ótimo Chega Tá bom? Então uma paleta que eu usei no olho Que eu usei como blush Também dá pra usar na boca como batom Mas eu vou usar um batom mesmo agora Aqui na minha boca, tá bom? Mas a paleta dá pra fazer as coisas Vocês já viram aí O batom que eu vou usar hoje Vai ser esse cupcake da linha Delicious Que eu amo essa linha Ela é muito maravilhosa, gente Ela é aveludada Ela dura na boca Sabe? Só vou tirar a base aqui Que tá aqui Tem uma durabilidade boa É um batom assim Nossa, eu tô amando Eu tenho dois dele Porque ele é muito bom Tirar aqui a Corretivo da boca E vamos passar ele Claro que batom é uma coisa mais fácil, né? É mais legal você ter um batom mais escurinho E um batom nude, tá? Eu descobri que eu não tenho nenhum batom nude da Avon, cara Assim, mas Você tem noção disso? Eu não tenho nenhum batom nude da Avon Como assim eu não tenho? Entendeu? Mas eu vou comprar Preciso comprar Então, ó Vou passar aqui o cupcake Que é o que eu gosto Esses batonzinhos mais escurinhos em mim Ó Meu espelho tá muito longe Eu nem sei como eu consegui fazer essa maquiagem Olha que lindo Tá meio borrado, né, gente? Olha que lindo Esse batom é lindo demais, cara Eu amo ele Lindo, 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 lindo O que vocês estão achando? Tá? Esse aqui é o cupcake da linha Delicious Da Avon Color Trend Já a Color Trend tá arrasando, cara Color Trend tá arrasando E por último, o que nós vamos fazer? Vamos borrifar o nosso Magix Pra fixar essa maquiagem que eu vou precisar Preciso gravar outros vídeos Tô precisando de ser make Então a gente tampa aqui os cabelos Porque ele gruda tudo Ó Vou tampar aqui E borrifa uma distância assim, ó Aí você vai vir com o seu abanador Que não tem no Brasil Não tem no Brasil, cara E vem aqui secando e isso, ó Gruda tudo Meu colo, gruda meus braços Esse fixador, até vendo que ele tem umas partículas Ele tem umas partículas A pele fica muito bonita com ele, cara Sério Eu adoro esse fixador Acho ele maravilhoso Ele seca muito rápido E a pele fica bem bonita com ele Eu vi meninas falando que não tinha gostado dele Mas, gente, eu gostei Posso te falar que eu gostei sim Ó Já secou Ai, Súlio, você não colocou delineado Gente, também é uma coisa opcional, tá? Tem gente que não sabe fazer delineado Por isso que eu não fiz aqui Eu sei fazer, mas eu não fiz Porque eu sei que tem muitas meninas que tem dificuldade do delineado Então por isso que eu não vim Mas, claro, ficaria lindo o delineado aqui Um gatinho, enfim Mas vai do seu gosto também, tá bom? Quer ter no kit? Só adicionar um delineador aí, tá tudo certo Recapitulando os produtos Espero que eu vou pegar todos Vou tentar aqui lembrar a ordem, tá? Primeira coisa Primers Tá? Primeira e última Ou primeira e última Tá bom? Nós precisamos sim de um primer Tanto pra festa Quanto pro dia a dia Pra maquiagem durar muito bonita na nossa pele Segunda coisa Base Tá? Uma base aí que deu pra você construir camada Deu pra fazer uma pele Tanto simples Quanto uma pele reboco Essa daqui eu indico Porque além de dela ser baratinha Ela é muito boa Depois da base Nós vamos para o nosso corretivo Vamos para o corretivo Esse que eu usei da Color Trend Esse tom aqui é o bege escuro Já falei pra vocês Mas é um tom mais claro que a minha pele Porque eu gosto de fazer a iluminação Por isso que ele é mais claro Mas se você não gosta disso Você pode pegar o corretivo Exatamente da cor da sua pele Gente, tudo é gosto, tá? Tudo é gosto Mas é importante sim a fase do corretivo Principalmente quem tem uma olheira aí Um pouquinho mais funda Mais marcada É importante o corretivo Aí depois a gente vem com pó Pra selar o corretivo, né? Se ele for da cor da sua pele Você pode usar o pó do seu rosto todo Mesmo da cor da sua pele Ou se no meu caso Que é um corretivo mais claro Vem também com pó Ou solto Ou compacto Mas sabendo dosar o compacto Como eu disse pra vocês Colocando nessa área de iluminação Né? Pra depois vir limpando Tirando esse pó Então tem que ser pouco Porque pó compacto gruda Compacta Se fosse um pó solto Era mais fácil tirar Mas esse não é Então cuidado na hora de tirar Porque até a Avon lançar o pó solto A gente tem que se virar E um pó da cor da sua pele também Esse daqui é o meu caramelo Da Avon Mark Tá? Muito maravilhoso Eu amo esse pó Eu amo essa linha Então também tem que ter um pozinho Da sua tom Lápis de olho Um lápis nude Ou você que não gosta Também é gosto Vai de você Tá? Pro seu kit aí Que quiser ou não Tá tudo certo Rímel Muito importante Máscara para cílios Como eu já falei É importante Tem toda a diferença Daqui na sua maquiagem Confia em mim Cara É importante Uma paleta Que dê para você fazer Várias coisas Tá? Isso é muito 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 importante mesmo Entendeu? Principalmente para a mulher Correria na vida Igual eu Que vai para um canto Vai para o outro Só anda como é necessário Então é importante Você ter uma paleta Que dê para você fazer Várias coisas Passar um blush Usar paleta Para várias funções Tá bom? Isso não Gente não tem uma regra Dá certo Vamos usar Entendeu? Vamos usar Entre ela E aquela paletinha de sombras Dessa mesma linha Aqui Nesse mesmo formato Eu fico com essa Porque dá para usar De várias formas Então é uma paletinha Que dê para você Usar de várias formas Isso é importante Para o dia a dia É útil Para o nosso dia a dia Sobrancelhas Legal Só pode dar uma preenchida Nas falhas Não tem nada marcado Aqui Está super natural Só preencher as falhas Mesmo Não gosto Eu gosto de uma sobrancelha Do jeito que vem ao mundo Então use meu amor Use a sobrancelha Do jeito que vem ao mundo Tá bom? Está ótimo E por último O batom O batom que tem que ter Gente Pode ser um batom nude Pode ser um gloss Pode ser um lip balm Que seja Mas tem que ter uma corzinha Nem que for uma corzinha de boca Acho legal que tenha Tá? Aqui eu usei esse cupcake Que é maravilhoso Da linha Delicious Da color trend também Super fácil de encontrar Também baratinho Ai minha vida Gostaram do vídeo? Se você gostaram desse kit Comenta aqui embaixo Qual desses produtos Vocês têm Que vocês também indicam Tá bom? Acho que vai ser muito bacana Vocês comentarem bastante Aqui para ajudar também Outras meninas Na hora de fazer Montar o kitzinho delas Tá? Eu espero muito ter ajudado vocês Não esquece de avaliar aí Ficou um joia Bem cheiroso Bem bonito Se vocês gostaram Porque é isso que faz eu entender Que a senhora gosta Entendeu? Que a senhora é a bonzeira Com amor Tá? Se inscreve aqui também No canal Vá nas redes sociais Pra gente se encontrar Por lá Pra gente conversar Por lá Os links estão todos Aqui embaixo Instagram Facebook Grupo Tá tudo aqui embaixo O link Tá? Bom beijo Meu amorzinho Nesse coração mais lindo do mundo Que eu amo tanto Caramba E a gente se vê amanhã Amanhã estaremos aqui de novo Pleníssimas e maravilhosas Tá bom? Beijão Até lá Tchau